Fala galera, Rossok trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui na nossa continuação do grupo de Ceratossauros. Ali na frente ainda está os Alossauros que... Estou procurando alguma coisa para caçar? Eu estou aqui com o meu brother que eu encontrei no episódio anterior. Lembrando que esse aqui é o segundo episódio, então caso você não tenha visto, pause-se aqui e vá assistir o primeiro e depois retorne aqui e assista esse. Beleza? Para vocês saberem o que aconteceu. Opa, ali na frente tem alguns outros. Agora. Boa, 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 boa. Já era, já era, já era. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar. Opa. Aí, mordi, mordi. Tomei uma mordida. Ah, socorro. Socorro. Cadê o outro... Cadê o outro Ceratossauro? Não sei. Para onde ele foi? Caraca, já vou me afastar bastante aqui porque essa mordida me deixou com um desagramento e também eu estou com um probleminha aqui na minha vida. Ali está ele, olha. Aqui, olha. Vem, brother. Aí, ele está vindo. Me afastei aqui. Beleza. Ele está preocupado. Ah, que coisa bonita. É, eu estou me sentindo adorável. Ele está preocupado comigo. Estou aqui com um desagramento. Ele vai ficar ao redor me protegendo. Muito obrigado. Eu ainda não sou completamente adulto, né? Eu até havia falado isso no episódio anterior. Então, ainda preciso crescer um pouquinho para poder ter caça efetiva. Mas até que a gente foi bem, né? Eu consegui dar uma mordida, eu acho, que em um deles. Como eu sou pequeno, não dei tanto dano. É, realmente. Então, ele conseguiu sair correndo. Ah, mas o outro conseguiu me acertar por trás na hora que eu estava correndo. Aí, pronto. Perfeito. Recuperei já. Vamos lá, brother. Aí. Ele quer caçar de novo. Vamos pegar mesmo aquela família. Olha isso. Beleza. Vamos pegar mesmo aquela família de Uta Raptors. Eles vão ver. Lá está ele. Eles não viram. Perfeito. Não precisamos emitir nenhum som suspeito. Opa, aqui em cima, aqui em cima. Aqui em cima. Onde é que ele está indo? Eu acho que ele quer pegar aquele branco que estava ali na frente. Olha, ele está correndo. Vamos lá, vamos ajudar. Eu falei, ele quer pegar aquele branco. Olha ali, olha ali, olha ali. Nossa, quase. Eu vou tentar proteger aqui, ó. Dos outros Uta. Ai, coa, peguei. Passou perto. Peguei. Peguei, peguei. Agora acertei. Aí, ele está sangrando. Os outros Uta indo para cima. Aí, boa, mordeu. Boa, me salvou até. Muito obrigado. Deixa eu proteger ele. Quero retribuir. Vamos lá, cadê, cadê, cadê? Quer vir Uta? Não. Caraca, os Uta estão bem maior número que nós. Ah, conseguimos aqui, ó. Olha que coisa boa. Aí, ó, conseguimos. Haha, toma essa, grupo. Isso foi com uma ajuda minha, né? Porque vocês viram. Eu mordi e ele ficou sangrando ainda. Haha. Aí, ó. Toma essa, Utaaptors. Caraca, que duplo implacável. Vocês não acham? Nós dois, eu protegendo ele. Ele protegendo a gente. E agora... Opa. Opa, Lossauros. Beleza, vamos sair, então. Tiveram sorte que o meu amigo não quer pegar vocês. Tiveram sorte. Vamos nos afastar aqui. Ih, papai, ele tá correndo. O sinal que tá uma coisa a trazer nós. Não, ele só tá correndo mesmo. Vamos botar nossa perna aqui pra correr. Bora. Vamos lá, perninha. Relaxa aí, brother. Eles não estão atrás da gente. Calma. Fica tranquilo. Opa, ali na frente tem comida. É, eles não estão mesmo atrás da gente. Eu nem conferi se eles estavam ou não, não. Eu só falei. Mas eles não estavam mesmo, no final das contas. Olha o que eu enxerguei ali na frente. Um lindo Espinossauros. Eu não sei se eu uso a visão noturna, porque provavelmente vocês já não devem estar enxergando tão bem assim. Mas ali na frente está o Espinossauros. E agora tem uma família de carne lutando com uma família de alo. E beleza. Enquanto isso a gente tá aqui, né? Nossa, tranquilaço. Eu ainda não cresci completamente, mas eu já tô na fase final agora. Falta bem pouquinho. Vou ameaçar daqui os caras. Só pra eles se ligarem. Olha lá, ó. Aquela família de carne, na verdade, não tá lutando com a família de alo. O que é um problema, porque eles podem vir pra cima da gente. Ai, ai. Opa, Espinossauros. Travou até aqui, caralho. Espinossauros. Espinossauros. Brother, 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 não. Não, ah. Nossa. Como que eu tomei uma mordida? Eu já era. Vou sentar aqui. Como eu tomei uma mordida do Espino? Eu tava embaixo dele. What? Como assim? Provavelmente agora eu não sobrevivi. Eu tomei uma mordida do Espino. E já decretou o nosso fim. Eu tô com três de sangramento. Então, com certeza, eu não vou conseguir sobreviver. Infelizmente, a tela tá totalmente vermelha ao redor. Vocês podem ver agora. Então, é o fim pra mim. Já era. A menos que... Agora, por um milagre, nesse exato momento, fique dois. É, não ficou dois, então já era. Coitado. Olha lá a família de sucumimos retornando. Olha lá, eles vindo. Que no episódio anterior, né, eles tinham saído. E agora estão voltando pro lago. Eles saíram aqui do lago e veio esse Espino gigante. Tentei proteger o meu amigo, mas... Infelizmente, não foi o suficiente. É. Eu não consegui. Espero que esse Espino não me ataque. Você vê que eu já tô falecendo, né, galera. Não tem como sobreviver com isso, eu acho. Dois de sangramento com... Terceiro estágio. Difícil. Mas vamos aguardar. Ó, o Espino passando aqui atrás. Ele acabou de devorar completamente o meu amigo. Que já era. Eu espero que ele não ache que fui eu que eliminei ele, né. Espero que não. Mas eu já era aqui. Ah, velho. Sério isso? Eu não vou conseguir sobreviver. Tá com duas gotas. Por favor. Falta pouco. Tô completamente machucado. Pode vir qualquer coisa e me eliminar agora. Até vir um velo. Acabaram de pegar lá um Galimimus, velho. Coitado. Coitado do Galimus. Tá, enquanto isso ainda eu tô aqui na luta. Eu tô aqui há tanto tempo agora que já ficou até de dia. Eu tô completamente anestesiado. Deu tanta dor. Ali, ó. Eu já tô com muito sangramento, então eu acho que eu vou conseguir sobreviver. Perfeito. Vou ficar só deitado aqui. Ó, os sucumbimos estão ali de boa. O Esplossauro acabou indo embora. Tem um grupo de Teresina ali ainda. A gente tá tranquilo até. Na verdade, nem tanto, né. Porque olha a nossa vida. Olha como que a gente tá. Completamente surrado. E agora? O que a gente faz? Aguarda, né. Não tem o que fazer. Nosso amigo foi devorado completamente por um espino. Tá. Falta pouco. Falta pouco. Aê! Finalmente saiu aqui o sangramento. Mas olha a minha vida. Caraca, eu tô um caco véio agora. Sério. Ah não, luta. Vai pra lá. Vou me afastar o máximo possível aqui dos lutas. Porque provavelmente eles vão querer vingança. Então eu vou sair correndo já aqui. Eles estão com uma carcassinha. Não precisam me pegar, por favor. Vocês têm comida aí já. A gente só caçou pra se alimentar. Tá, beleza. Consegui me afastar o máximo possível. Infelizmente a gente perdeu o nosso amigo, né. Então... Fica aí o meu lamento por ele. Hippie. Não sei quem era. E agora descansa em paz aí, brother. Tá em um lugar melhor. No estômago do espino. Mas bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Se divertido. Consegui sair vivo então. Nessa épica saga que a gente teve. Até deu uma travada agora sinistra. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Então não esqueça ainda de deixar o seu likezão. E também principalmente ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Até mais. E tchau. Uma outra coisa que eu quase esqueci aqui. É... Não se esqueça. Acabei de ser redundante. Mas é preciso. De entrar aí no Discord também. Que tá na descrição. E no tópico fixo. Tá bom? Ali no Discord você também vai poder participar de altos sorteios de jogos. E também vai poder participar da nossa comunidade épica. Fazendo desenhos. E também batalhando com outros membros. Ai, Terezinha aqui. Que susto. Mas tá bom então. Valeu isso. Valeu. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri